E agora irei introduzir a professora Natália António, do Centro Hospitalar e Universidade de Coimbra, a falar da abordagem da síncope no serviço de urgência de acordo com as novas guidelines. É outra situação complicada na urgência que acho que vai ser interessante ouvir. Bom dia a todos. Começaria por agradecer à comissão organizadora o gentil convite que me endereçou para participar neste ciclo de atualização. E eu vou falar das novas guidelines de síncope, que são umas guidelines multidisciplinares, extremamente completas e, portanto, a tarefa é difícil. Contudo, terei a preocupação de procurar salientar os aspectos mais importantes no contexto de urgência. Então, o meu primeiro slide é sobre a definição de síncope. Só para relembrar que a perda transitória de consciência é uma condição necessária, mas não suficiente para definir síncope. Portanto, para existir síncope, de facto, tem de haver perda de consciência, mas nem todas as perdas de consciência são síncope. Isso nós sabemos. Porquê? Porque o mecanismo subjacente à síncope é uma hipoprofusão cerebral transitória. E, por isso, há três características muito típicas da síncope e que é importante avaliar na história clínica. Que é a instalação súbita. Muitas vezes os doentes dizem-nos mesmo que é como quem lhes apaga a luz. A curta duração do episódio e depois a recuperação ser uma recuperação completa e espontânea. Esta recuperação é completa e é de tal forma que o doente muitas vezes sente-se tão bem que não procura nem urgência nem qualquer cuidado de saúde. Este é um aspecto também muitas vezes difícil e que nos pode levantar alguns desafios. O outro aspecto que gostaria de relembrar tem a ver com o facto de algumas formas de síncope serem um presságio de mortalidade. É importante termos isto presente. Já Hipócrates dizia que as pessoas que desmaiam com frequência, por vezes, têm morte súbita. A questão aqui é conhecer a etiologia da síncope, porque as síncopes não são todas iguais. Nós podemos ter, por um lado, situações completamente benignas, como é o caso da síncope vasovagal, em que a curva de sobrevida é sobreponível à das pessoas que nunca têm síncope na vida. E no outro extremo, temos a síncope cardíaca, com uma mortalidade que é significativa. Estas guidelines dão um grande foco na estratificação do risco de síncope no contexto de urgência, porque isso vai, de facto, ser importante para a orientação subsequente destes doentes. Em relação à classificação de síncope, continuamos a considerar os três grandes grupos clássicos. Temos a síncope reflexa, onde encaixamos a síncope vasovagal, a síncope situacional, a clássica síncope que acontece em contexto pós-miccional ou após exercício físico. E aqui temos, essencialmente, dois mecanismos fisiopatológicos. Podemos ter uma resposta vasodepressora, em que há uma insuficiente vasoconstrição simpática e consequente hipotensão arterial, ou então podemos ter uma resposta cardioinibitória, em que temos um predomínio de atividade parasimpática, podendo existir bradicardia significativa ou assistolia. E é importante conhecer estes mecanismos fisiopatológicos, porque, por exemplo, o teste de Tilt utiliza este princípio na definição de alguns resultados. A segunda forma etiológica da síncope é a síncope devida à hipotensão ortostática. E aqui podemos ter várias causas, mas a mais comum é mesmo a causa hiatrogénica, a síncope associada a alguns fármacos, não exclusivamente cardiovasculares. Podemos ter fármacos, como sabem, de muitos outros aparelhos e sistemas que podem causar uma resposta hipotensora. Em terceiro lugar, temos a síncope cardíaca e aqui podemos ter as clássicas brade e arritmias, que poderão culminar na indicação para um pacemaker. TAC e arritmias também podem originar síncope e depois não podemos esquecer que há várias patologias estruturais cardíacas, como por exemplo a estenose aórtica, que podem ser uma causa de síncope. Então agora apresento-vos o meu caso clínico. Um doente seguido por mim na consulta da arritmologia por síncopes recorrentes, é um homem de 63 anos, com uma hemocromatose, sem outros antecedentes relevantes e que apresentou um primeiro episódio de síncope em outubro de 2015, precipitado por uma odontalgia, com um pródromo típico, embora relativamente curto e, portanto, bem, o episódio foi considerado como sendo uma síncope vasovagal. Alguns meses depois tem um novo episódio de síncope, agora após uma flebotomia, também com um breve pródromo e aqui foi considerado como sendo secundário a uma decoleção de volume, embora não tenhamos informação dos valores de pressão arterial que o doente tinha. Houve um terceiro episódio de síncope, enquanto o doente assistia a uma missa no dia 13 de meio, em Fátima, em pé, portanto, o clássico quadro de uma síncope reflexa com o pródromo progressivo habitual. E depois há um quarto episódio de síncope, em julho de 2016, este com características diferentes. Aqui não há pródromo, é um episódio de facto de instalação súbita e o doente estava sentado, enquanto aguardava pela esposa que estava precisamente no serviço de cardiologia a realizar um ecocardiograma transesofágico. O doente é avaliado por uma cardiologista que verifica a ausência de pulso e que até inicia suporte básico de vida. Entretanto, o doente recupera perfeitamente bem, com alguma resistência em ser encaminhado para o serviço de urgência, mas lá vai o serviço de urgência. E aqui verifica-se, no exame físico, tudo normal. O eletrocardiograma era normal. O ecocardiograma também era normal. E, portanto, a pergunta que eu vos faço agora é, perante este quadro dos síncocos recorrentes de etiologia incerta, o doente, hipótese A, deveria ser internado para investigação diagnóstica e tratamento? Deveria ter alta do serviço de urgência e realizar investigação complementar em ambulatório? Hipótese C, deveria realizar um alter de 24 horas logo após o episódio sincopal? Ou, hipótese D, teria indicação para registador de eventos implantável? Podem votar. Muito bem, curioso. Curioso o tipo de respostas. Eu vou vos dizer que este doente implantou um registador de eventos. Vamos ver o que é que nos dizem as guidelines. Então, as guidelines dizem-nos que, na abordagem inicial de um doente com síncope, no contexto de urgência, devemos estruturar a nossa avaliação em quatro perguntas. A primeira pergunta que devemos fazer é se houve, de facto, perda de consciência. E aqui é muito importante falar com testemunhas quando elas existem, porque muitas vezes a verdade é que o doente não tem memória para o episódio e ele acha que não houve perda de consciência. A segunda pergunta é se a perda de consciência foi mesmo uma síncope. Pode ter sido, por exemplo, um traumatismo crânio-encefálico e a seguir haver uma perda de consciência. Pode ter sido um episódio de convulsão epilética e perda de consciência, totalmente diferente da nossa síncope aqui em estudo. Terceira pergunta. Perante a confirmação de uma síncope, há um diagnóstico etiológico claro? O doente teve uma síncope e, entretanto, realizamos um electrocardiograma, verificamos um bloqueio órico-ventricular terceiro grau, temos um diagnóstico claro, temos uma estratégia terapêutica já dirigida e específica. A quarta pergunta é para aqueles doentes em que não há um diagnóstico definitivo. Ou seja, quando eu não sei qual é a causa da síncope, vou precisar de estratificar o risco deste doente, então vou perguntar se o doente tem alto risco de eventos ou mortalidade cardiovascular. E, de facto, estas guidelines apresentam-nos um algoritmo muito simples para esta estratificação do risco e para esta orientação inicial do doente. No fundo, nós precisamos de responder à pergunta, doente precisa de ficar internado ou pode ter alta do serviço de urgência. E, para o doente de baixo risco, é simples. Aqui estamos a falar, habitualmente, de síncope vasovagal, síncope situacional. O que devemos fazer é tranquilizar o doente e dar alta ao doente do serviço de urgência. Pelo contrário, se tivermos doentes com alguma característica que defina alto risco, e já vamos ver quais são, então esse doente vai ter indicação para uma investigação invasiva. O doente não pode ter alta do serviço de urgência e ou é internado ou permanece sem observação no serviço de urgência ou é encaminhado para uma unidade observacional de síncope quando ela existe. Depois temos os doentes intermédios, que não têm nenhuma história clássica que nos defina logo o doente como baixo risco, mas que também não têm nenhum critério de alto risco. E aqui, as guidelines dizem-nos muito claramente que estes doentes não podem ter alta precoce do serviço de urgência. Estes doentes, idealmente, deverão ficar em observação no serviço de urgência durante 12 a 24 horas ou serem encaminhados para uma unidade de síncope. Em relação ainda à estratificação do risco, nestas guidelines temos a identificação de vários sinais de alarme, sinais esses que basta existir um para que o doente seja considerado de alto risco. E a história clínica aqui é muito importante porque vai logo identificar vários desses sinais de alarme. Alguns sinais major são, por exemplo, a dor torácica ou a dispneia de novo. Temos também a síncope que surge durante o exercício ou a síncope que surge em decúbito, são critérios major de alto risco. Depois temos alguns critérios minor que também podem adicionar risco ao nosso doente, que é o caso do doente que não tem pródromos ou que tem pródromos muito curtos ou ainda o doente que tem uma síncope na posição sentada, que era o que acontecia com o doente deste caso clínico. Com todos estes critérios, as guidelines dizem-nos que só devem ter valor quando estão associados a cardiopatia estrutural ou alterações no eletrocardiograma e não era o caso do nosso doente. Ainda na história clínica, há alguns dados que nos podem logo definir o doente como sendo de baixo risco. Por exemplo, se tivermos o típico pródromo associado a uma síncope que vemos que é claramente reflexa, devemos, lá está, tranquilizar o doente e dar-lhe uma alta precoce do serviço de urgência. Ainda em relação aos sinais de alarme, temos a cardiopatia estrutural severa ou grave a definir o doente como de alto risco, portanto o doente que tem uma insuficiência cardíaca grave, com depressão de função, o doente que tem uma estenosa aórtica severa, esse doente é um doente por definição de alto risco quando tem uma síncope. No exame físico também temos alguns parâmetros que são de alarme, nomeadamente uma pressão sistólica inferior a 90 mmHg, ou uma bradicardia persistente com o doente em vigília, ou ainda a identificação de um sopro sistólico que não era conhecido. O electrocardiograma, obviamente que é um exame fundamental para a estratificação do risco do doente, porque há vários parâmetros que são parâmetros de alto risco, nomeadamente sinais de isquémia, os bloqueios auriculoventriculares de terceiro grau ou segundo grau também são relevantes, as bradiarritmias, os bloqueios de ramo ou as perturbações inespecíficas da condução intraventricular, ondas que, entre outras alterações, tudo isto deve ser de facto avaliado. A avaliação inicial do nosso doente vai, na verdade, permitir-nos estabelecer um diagnóstico etiológico na grande maioria dos doentes, desde que seja feita uma história cuidada, desde que seja realizado um exame objetivo pormenorizado e que sejam feitos aqueles exames de avaliação iniciais recomendados, que são o electrocardiograma ou o ecocardiograma na suspeita de cardiopatia estrutural. E aqui as guidelines definem-nos algumas condições que vão logo estabelecer o doente como de baixo risco. Por exemplo, com a história clínica vamos conseguir facilmente identificar uma síncope vasovagal e o doente é definido como sendo de baixo risco. Uma síncope situacional, doente de baixo risco. Pelo contrário, aquelas condições associadas à síncope cardíaca, como as alterações eletrocardiográficas das bradiarritmias, vão automaticamente definir o doente como de alto risco. Mas o diagnóstico etiológico é, na avaliação inicial, estabelecido para a grande maioria dos doentes. Em relação à investigação subsequente, nestas guidelines não há nenhuma indicação de classe 1 hipótese de tilt. É um exame que estamos habituados a considerar no estudo da síncope, mas que perde um pouco de valor. No entanto, continua a existir lugar para este exame, nomeadamente quando há uma suspeita de síncope reflexa ou, por exemplo, uma síncope ortostática, por hipotensão ortostática. A indicação é 2A nestes casos. O nosso doente fez um teste de tilt. Ele ficou 24 horas em observação na nossa UICD, Unidade de Internamento de Curta Duração, ou Serviço de Observação da Urgência. Depois disso teve alta e acabou por, mais tarde, realizar o teste de tilt. E o teste de tilt foi positivo, com uma resposta cardioinibitória, com uma assistolia de 5 segundos, em que houve uma queda da pressão arterial, coincidente com a redução da frequência cardíaca. Ainda em relação à investigação subsequente, o que é que nos dizem estas guidelines? Estas guidelines dão cada vez menos importância ao hôlter convencional e dão cada vez mais importância ao registador de eventos implantado. Se repararem, a indicação para realizar o hôlter de 24 horas é uma indicação 2A e que só existe quando os episódios de síncope acontecem pelo menos uma vez por semana. Isto não é assim tão frequente na prática clínica. Mesmo o hôlter de longa duração, o hôlter externo, só está indicado quando o doente tem pelo menos um episódio de 5 por mês. Já o registador de eventos implantável, é nos dito nestas guidelines que ele deve ser considerado precocemente na avaliação de doentes com síncope recorrentes de etiologia incerta. Este doente podemos considerar que tem uma etiologia incerta a partir do momento em que há aquele último episódio de síncope sem pródromos sentado. aqui temos uma indicação de classe 1 e temos ainda outra indicação de classe 1 para o ILR, o registador de eventos implantado, que é aquele doente que tem critérios de alto risco, que é internado e que faz todo o estudo, mas o estudo é inconclusivo. Então, no final desta linha de investigação está o registador de eventos implantado com uma indicação de classe 1. nestas guidelines surgem também duas novas indicações para o ILR, que são o doente com suspeita de epilepsia que inicia tratamento, mas não melhora, e o doente que tem quedas recorrentes inexplicadas, partindo do princípio que, subjacente a estes quadros, pode haver uma síncope cardíaca. Na verdade, o algoritmo que estas guidelines nos apresentam, eles apresentam-nos vários algoritmos muito úteis para a nossa prática clínica, é este, para investigação, monitorização do ritmo no doente com síncope de etiologia incerta, a abordagem é esta. Se tivermos um doente de alto risco, devemos iniciar de imediato a monitorização eletrocardiográfica, mesmo no serviço de urgência, e este doente de alto risco, à partida, vai acabar com um internamento ou com uma orientação para a unidade de síncope. Se o estudo for inconclusivo no final deste tempo de hospitalização, temos o ILR como indicação de classe 1. Doente de baixo risco, em que há uma probabilidade de ter uma síncope arrítmica, o ILR deve ser considerado precocemente, classe 1. Doente com síncope de etiologia reflexa, ou provavelmente reflexa, com episódios recorrentes e graves. Também aqui podemos considerar o ILR como indicação 2A, porque alguns destes doentes vão beneficiar na implantação do pacemaker. As duas indicações de classe 2B que vos disse, que são novas, a epilepsia e as quedas frequentes. E no caso do nosso doente, foi mesmo implantado um registrador de eventos, miniaturizado, este que está aqui deste lado, através de uma injeção, um procedimento minimamente invasivo, que é muito bem aceito pelos doentes. E o que é certo é que, uns meses depois, o doente volta a ter mais dois episódios de síncope, espaçados com um intervalo de apenas 5 dias, mais um episódio no dia 13 de maio, e o doente só no segundo episódio é que vem ao nosso serviço para a interrogação do ILR. E aqui verificamos esta pausa de 4 segundos correspondente a esta segunda síncope e verificamos ainda uma pausa de 3 segundos coincidente com o episódio de 5 do dia 13 de maio. Então, perante isto, pergunto-vos qual a abordagem terapêutica deste doente mais adequada. Medudrina é benéfica nestas formas de síncope reflexa, ou, como a síncope de etiologia reflexa não está indicada a implantação do pacemaker, hipótese C, perante uma resposta cardioinibitória no teste TILT, o benefício do pacemaker é consensual, ou, hipótese D, este doente tem indicação para a implantação de um pacemaker definitivo de dupla câmara. Podem votar? 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 acha que, de facto, este doente deveria receber um pacemaker definitivo de dupla câmara. E foi isto que aconteceu ao doente e ele até hoje não voltou a ter mais nenhuma síncope. Vamos rapidamente ver o que nos dizem as guidelines em relação ao tratamento das três grandes etiologias de síncope. Posso ser só três slides? Muito rapidamente. Tratamento da síncope reflexa. Apresente-vos só este algoritmo que é muito claro. A grande maioria das síncope reflexas têm um prognóstico benigno, portanto, devemos reforçar medidas gerais e educação do doente. Mas, atenção, há doentes em que a síncope reflexa pode não ter pródromos e pode ser necessário, de facto, implantar um pacemaker porque pode haver a tal componente cardioinibitória importante como acontecia a este doente. Mas, atenção, um pacemaker só acima dos 40 anos de idade. Antes disso, não está indicado considerar a implantação do pacemaker. Este é o algoritmo que nos é apresentado para a indicação do pacemaker em algumas formas de síncope reflexa. Massagem do sécarotírio positiva. O doente, com uma resposta cardioinibitória, o doente tem indicação para pacemaker. Não havendo esta resposta positiva, faz o teste de tilt. Se suspeitarmos de uma síncope, claramente reflexa. E, quando este é positivo, podemos ter uma resposta cardioinibitória que leva à implantação do pacemaker. Cinco, por hipotensão ortostática. O mais importante são medidas gerais e ajustar fármacos hipotensores quando eles estão presentes. Cinco, por etiologia cardíaca. Saber quais as situações que levam a indicar um pacemaker. E são, essencialmente, a doença do nódocinusal, as perturbações da condução AV. E, aqui, as guidelines dizemos que, nos bloqueios bifasciculares, deve ser dada preferência a uma confirmação diagnóstica antes de implantar o pacemaker. Para tudo, deve realizar um estudo eletrofisiológico ou implantar um ILR, em vez de avançar empiricamente para a implantação do pacemaker. Este é um quadro sumário com as novidades destas guidelines. E reforço, aqui, apenas a abordagem no serviço de urgência. Isto é uma novidade nestas guidelines. A sistematização da orientação do doente no serviço de urgência. Baixo risco, deve ter alta do serviço de urgência. Alto risco, o doente deve ficar no serviço de urgência para ter uma avaliação intensiva, ou em internamento, ou na unidade de síncope. Doentes em situação intermédia também não devem ter alta, mas, preferencialmente, sendo encaminhados para as unidades de síncope. Em conclusão, algumas mensagens finais. O risco de síncope depende da etiologia subjacente, já vimos. E, na grande maioria dos doentes, a avaliação cuidada da síncope permite estabelecer o diagnóstico etiológico e dirigir um tratamento correspondente. Na ausência de diagnóstico etiológico, é fundamental a estratificação do risco para a definição da orientação subsequente. E a unidade funcional de síncope é, de facto, importante, pois permite orientar muitos dos doentes de alto risco, fazendo com que a maioria dos casos do síncope não necessite de internamento. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar. Não vamos agora trágicos na fase da discussão porque já nos atrasávamos um pequenininho. Obrigado. 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 Obrigado.